Vamos para a manga? Coloque direito com direito da manga e da peça. Depois, tombe a costura do ombro para o sentido das costas e alfinete o pique da cabeça de manga. Alfinete, agora, a extremidade da manga na parte costas da peça. Se você for iniciante, aqui vai uma valiosíssima orientação. Ao longo desta costura, deixe a peça para cima na máquina e a manga para baixo, pois isso irá facilitar a montagem. Costure um pouquinho e faça o retrocesso. Vá alinhando sempre a peça à borda da manga e deixe o calcador alinhado, mantendo a margem de 1 cm de costura. e finalize com o retrocesso. Faça acabamento em overlock ou zigue-zague. Música Música